A UFSM recebeu na tarde do dia 10 de novembro o painel RBS Notícias da RBS TV. Em debate, os desafios e as oportunidades para empresários e gestores do setor de comércio e serviços do Estado. Participaram representantes da educação, entidades empresariais e do SEBRAE. A caravana do painel RBS Notícias já passou por todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul que tem cobertura da RBS TV para falar de assuntos que são relevantes na comunidade. Esta é a segunda vez que o painel é mediado aqui em Santa Maria. Uma coisa é a gente fazer uma discussão dentro da redação e outra coisa é a gente ir ao encontro das comunidades e a gente conversar diretamente com as pessoas que estão envolvidas e deles, partindo deles, as sugestões dos seus principais problemas, os desafios ou até mesmo a resolução de certos problemas que eles encontram de uma forma substanciosa ou criativa. Então, para nós, ir às comunidades é bastante relevante porque nos aproxima bem mais do que se nós ficássemos simplesmente na redação em Porto Alegre. A UFSM foi representada pelo professor Daniel Arruda Coronel, que destacou a importância da universidade no desenvolvimento regional. A universidade tem um papel estratégico de formar, ou seja, com qualidade, com acuidade, esses profissionais, mas precisa uma maior interação com o poder público, visando que esse setor empresarial, principalmente, visando que esses profissionais fiquem aqui na cidade, que eles não se formem e saiam daqui da cidade. E, para isso, Santa Maria tem alguns desafios pela frente, tais como melhorar a infraestrutura e logística, tais como uma reforma visando a desburocratização da máquina pública. São questões difíceis de serem feitas, mas são fundamentais para um novo modelo de desenvolvimento econômico e para termos uma cidade cada vez melhor. Os assuntos debatidos no painel RBS Notícias foram repercutidos nos telejornais da emissora. Música